Maria Rosa, Rosa Maria Joana Pintos gostosos, rosa dos doces Rosa dos doces, mamá, 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 mamá Eu sou uma história pra me apagar Entre a veta, rodas, por onde entra e por onde sai Por onde é que sai o mundo A lança-fronte, farta mangueira Porta fome, roupa, fome, roupa E essa mata, e essa mata Fora dos casos de verde, amarelo A tudo fruto, que trouxe o dor Vem, vende, vende, vende Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém, amém Maria Rosa, Maria Rosa, Rosa Maria Joana Pintos gostosos, rosa dos doces Rosa dos doces, mamá, mamá, mamá Mãe, eu sou um risco aqui na minha batata Entre a veta, rodas, por onde entra e sai Por onde entra e sai o mundo 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 Passa essa fonte para a banqueira E volta a fome, rouba a fome O mata, e nessa mata, e nessa mata Flora dos cacos de verde amarelo Maduro fruto, que é pro nosso dor Amém, 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 amém